Mais um acidente foi registrado agora há pouco no anel rodoviário. A batida foi entre uma carreta e um micro-ônibus. Pelo amor de Deus, gente, ó, acabou de acontecer o acidente na minha frente, gente. Na minha frente. A carreta empurrou o ônibus no Betânia aqui, ó, descendo o anel rodoviário, ó. Eu vi tudo, ó. Olha lá, ó, o povo saindo do ônibus agora, ó. Ó, olha isso aí, gente, arrancou até o eixo de trás, ó. Ó, velho, graças a Deus, ninguém machucou, viu, velho? Porra, jogou o ônibus, bateu na traseira do ônibus, lançou ele pra pá, contra a mão, ó. E eu converso agora ao vivo com o repórter André Santos, que tem os detalhes desse acidente. André, boa noite pra você. Teve algum ferido? Como é que tá a situação no anel rodoviário neste momento? Conta pra gente. Boa noite, Carol. Parece inacreditável, mas apenas uma pessoa ficou ferida nesse gravíssimo acidente. Mais um no anel rodoviário. Segundo a concessionária que administra a rodovia, também a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a carreta vinha na pista sentido Vitória, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do ônibus. Com o impacto da batida, o ônibus atravessou a pista, derrubou o guarda-reio e só foi parar na pista sentido contrário, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o acidente aconteceu na altura do bairro Betânia. Graças a esse acidente, as pistas estão interditadas. Na pista sentido Vitória, existe apenas duas faixas liberadas. No sentido inverso, uma faixa liberada. E aí, o trânsito tá caótico por lá. Com o gestionamento na pista sentido Vitória, já chega a oito quilômetros. No sentido inverso, Rio de Janeiro, são três quilômetros de fila. Já é reflexos na BR-356 e também na BR-040. Situação caótica por lá. Quem puder evitar, faz a melhor pedida. Quem precisa ir pra região do Barreiro, região oeste, sai. Quem está na centro-sul e precisa ir em direção a outros locais, também a melhor pedida é ficar em casa ou no trabalho agora. Não caça o anel não, porque o negócio tá feio por lá, viu Carol? Até os veículos serem retirados, o reflexo vai ser sentido em vários pontos da cidade da região metropolitana. Obrigada pelas informações, viu? Um vendedor da capital teve a moto furtada.